Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje a gente vai gravar mais um Fala Escritor, que está sendo um Fala Escritor externo, que eu estou tendo pra caramba, e eu estou hoje com o William Figueiredo. Então, William, se apresenta para a galera aí que a gente vai falar um pouquinho dos seus livros depois. Pois é, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando de vocês. E, enfim, eu sou o William Figueiredo, como a gente já havia falado antes, nasci no dia 20 de outubro, dia do poeta. Dia do poeta, isso faz muito sentido. E sou engenheiro civil, formado em engenharia civil. Hoje eu trabalho como engenheiro-chefe de um órgão do Estado do Governo de Minas Gerais. Já fui professor universitário, e hoje escrevo com o Instagram, além dos livros físicos. Já desde, tem uns dois anos já, que eu passei a escrever com o Instagram. E deixei de ser apenas o poeta, e passei agora a ser o escritor mesmo, que escreve frases, escreve textos, enfim, é isso. E você sempre quis escrever, sempre se sentia escritor, como que é essa história? Em que momento que as palavras surgiram na sua vida, em forma assim, de textos? Como que é isso? A minha família, vários dos meus irmãos escrevem, né? E alguns já, inclusive, já lançaram livros. Eu costumo... Tem que entender que ele é escritor aí, né? Eu costumo dizer que a gente não escolhe ser escritor. A gente é escolhido, né? Então, eu já nasci com essa vontade de escrever. Então, desde que eu comecei a escrever, por 11 anos, eu lia os poemas que a minha irmã escrevia, e eu ficava apaixonado com o que ela escrevia. Eu falei, meu pai, eu tenho que escrever também. Eu quero escrever igual, né? E aí, eu comecei a escrever aos 11 anos de idade. Mas, só isso, quer dizer, eu nasci em 74, em 85 eu comecei a escrever. Mas, meu primeiro livro foi lançado só em 2011, né? É verdade, está bom de começar a falar dos livros, gente. O primeiro livro é esse daqui, né? O Mensageiro do Amor. É. Vou colocar a capa aqui para ficar mais fácil. Conta um pouco sobre esse livro. O que aconteceu com a minha irmã? Então, o primeiro livro foi lançado em 2011. Foi apenas um livro, assim, para uma realização pessoal, né? Foi uma homenagem que eu fiz ao meu filho. Eu acho que foi o primeiro poema que eu achei, de fato, bonito mesmo, que eu escrevi, foi em homenagem a ele. Logo depois que ele nasceu. Aí, uma amiga minha publicitária, ela gostava muito do que eu escrevia. Ela me apresentou a boneca do livro e falou assim, Toma, meu livro é seu, agora você preenche. E aí, eu lancei o primeiro livro, em 2011. Depois, eu lancei o livro Estações, em 2014. Foi um livro que abriu as portas para que eu entrasse para a Academia Valadarensa de Letras, né? Inclusive, eu esqueci de informar, né? Ah, é verdade. Que hoje eu sou membro da Academia Valadarensa de Letras, já tem bastante tempo, desde uns 5 anos, desde 2014, né? E foi um livro que iniciou o projeto que eu tinha em Valadares, que era Poesias que Alimentam, né? Todo ano, eu lançava um livro e trocava esses livros por alimentos não perecíveis, né? Depois, eu doava instituições que cuidam de crianças abandonadas. Que eu sempre gostei de criança. Eu acho que criança, você ainda tem esperança, né? De que possa amadurecer um adulto bem estruturado, bem formado, né? É só plantar direitinho, cuidar bem. Muito bem dito, isso mesmo, né? Você planta semente, você dá exemplos bons, né? Mostra que ainda existe. Porque a criança abandonada, desculpa, eu fujo um pouquinho do tempo, mas a criança abandonada, os exemplos que ela deveria ter, normalmente ela não tem, são os pais, né? Então, alguém tem que cuidar, alguém tem que mostrar para essas crianças que existem pessoas boas no mundo ainda, né? Não que eu seja boa, ela pode ter, vai longe disso, né? Mas posso dar ideia, o projeto eu achei fantástico. Quando você está no nosso projeto, esse daqui eu posso. O terceiro, exatamente, o tempo, né? Estações também tem um pouco, é, um pouco, um título meio que ligado também, né? Ao tempo, né? As várias estações da vida, né? É, faz muito sentido, estações e tempo. São as várias estações da vida e o tempo. Eu gostei muito do preenchimento disso. É bacana, né? São fotografias minhas. Ah, que legal! É, são fotografias minhas. Eu era fotógrafa também. Ah, e tá vendo? É, eu também. Então, a pessoa é chegada na arte mesmo. Mas tem os olhos de luz também, né? Isso. O tempo foi o terceiro livro, foi o livro, sim, que eu mais, mais, que o pessoal mais gostou, sei lá se mais gostou, mas, enfim. Você até mais amadureceu? É, eu acho que sim. O pessoal já me conhecia mais, né? Eu arrecadei 1.200 quilos, né? Com este livro. É, deu para alimentar muitas crianças. Deu, para bastante tempo, né? Muito legal. É, bastante tempo. E o quarto livro, solo livro dos dias, o título é uma referência a uma música do Legião Urbana. Eu era apaixonado com esse título e fiz em minha homenagem, também, Renata, eu gosto que sou. Eu gosto dos olhinhos que sempre se repetem, né? De agramação e a referência são dos olhos do seu filho, né? A capa, a borboleta azul, ela é a maior representatividade da mutação humana. O efeito que a vida, o passado, exerce sobre o nosso presente. Gostei disso. Tem tudo a ver. Depois te conto, porque eu gostei, que segredo. Quem está assistindo não vai saber do meu segredo. Bacana demais. Vamos falar um pouco, então, das suas antologias? Que a gente tem aqui, essa daqui, que é a texta relacionada da Pupete, né? Pupete, exatamente. Essa daqui, cadê? A Vida em Poesia, né? Esse livro foi lançado em Portugal. E é tudo de poesia também, né? Tudo de poesia. Todos eles são de poesia. Esse daqui foi pela Academia Valandarias Letras, né? Aí já são prós e versos, né? Já mistura. Já mistura, exatamente. E essas outras coisas também? Também, exatamente. Esse é o volume 2, né? Que foi lançado no Brasil e em Portugal. E esse é um livro bilíngue, né? Que foi lançado no Brasil e foi lançado em Berlim, né? Na Alemanha. A pessoa já tem um poema, tem alemão, cadê você? Eu achei legal que tem a apresentação em português e alemão, né? Exato. E aqui dá a poesia e ela é traduzida aqui atrás. E aqui, na verdade, não é só poesia, né? Essa antologia que eu estava folheando. Ela tem... Tem textos também. Tem textos também. Interessante. Marcando demais. Vida, eu queria te agradecer. Porém. Por ter aceitado o convite de vir gravar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Se quiser despedir do pessoal, então? Não, pessoal, né? Mais uma vez agradecendo, né? E... É pela oportunidade, né? E gostaria de convidar todos pra estarem conhecendo um pouco mais o meu trabalho lá no meu Instagram, né? Que é o Guilherme Figueiredo, né? Isso, eu vou escrever aqui e na descrição também. Isso, né? Conhecer mais um pouquinho do trabalho da gente como escritor lá, né? E os livros também, você vai me dar o link pra quem quiser comprar. Sim. Deixar aqui embaixo na descrição, se tem quem tiver interesse. Então é isso, gente. Nós finalizamos esse Fára O Escritor de hoje. Pra quem não é inscrito ainda, aproveita pra se inscrever. Compartilha com seus amigos pra levar mais autores. Na verdade, não é Valadares. Você é de Caratimia, que eu ligo. Ah, mas eu já moro em Valadares há muito tempo. Já é Valadares de coração. Mas é Valadares mesmo, gente. Então, compartilha com seus amigos pra levar mais Valadares de coração pra mais pessoas. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo. E um beijo.